mesmo cara, uma salva de bolas pra ele aí cara, muitas bolas pra ele mano, muitas bolas, muitas bolas, obrigado cara, de coração mesmo cara, você é o pumba mais amado aqui mano, do meu coração mano, uma salva de bolas pra ele aí cara, porra brigadão cara, de coração mesmo, é o segundo mês aí do Rejão mano, segundo mês aí do Rejão, obrigado mesmo cara, de coração, vocês são foda pra caralho, Rejão obrigado por ter compartilhado mano, porra obrigado mesmo a galera veio aí dizendo que veio por você cara, Valeu